André, boa noite Cassiano, boa noite André. Após eleição, em caso de vitória do Lula, quais ações do portfólio podem se beneficiar ou se prejudicar? Faz algum sentido os exemplos de cenários abaixo? Eu já entro nos cenários abaixo, só pela pergunta aqui, o que eu faço no portfólio que eu acho que é relevante? Dado que a gente não tem uma bola de questão, a gente não prevê o futuro, o que eu procuro fazer no portfólio é ajustar ele e deixar ele preparado para que a gente sinta o menor efeito possível de fatores exógenos, ou seja, fora do que eu tenho controle, que possam vir a afetar o nosso portfólio. Então se você pegar ali o portfólio como um todo, você vê que assim, pouquíssima empresa estatal e as que tem ali de empresa estatal, ou A que tem, eu acho que é só o Banco do Brasil, a gente tem uma empresa que está com um preço ridiculamente descontado. Basicamente um preço que diz, você tem que explodir alguma coisa para isso daqui ir para o buraco, para não ter um longo prazo positivo. Ativos que tem ali vinculados ao quê? A consumo, a produção, a operação que tem demanda global, Klabin com papel e celulose, Minerva, que é um pedaço grande do portfólio, com 70% da produção exportada. Então assim, outra coisa que, olha, se fizerem besteira aqui, dólar sobe, a gente fica competitivo, se fizerem coisa boa aqui, continua a operação rodando bem e positivo igual. A gente tem construção civil e aí vinculado tanto à alta renda, que não tem perda de poder de compra, não tem perda na massa salarial, nesse momento agora que a gente está vivendo, porque conseguiu se aproveitar da situação da pandemia, em grande parte dos casos, inclusive, para aumentar o poderio econômico, e a parte vinculada com baixa renda é uma parte que se beneficia de qualquer forma, porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula, que estão liderando as pesquisas, tem política populista nessa direção. Não é à toa que o Casa Verde Amarela, que teve o nome trocado, foi remodelado agora e está permitindo, por exemplo, a MRV ter um resultado que vem melhorando paulatinamente. Isso aconteceria com o Lula, isso está acontecendo com o Bolsonaro, então não é um problema. Energia que a gente tem no portfólio, Engie, Neo Energia e Ômega Energia, todas as operações são inerentemente necessárias para o funcionamento desse país. Não interessa se você é Simone Tebet, Ciro Gomes, Lula ou Bolsonaro, não importa. Cogna com a educação, a operação está ridiculamente com preço deprimido. Fez um plano médio e longo prazo muito positivo, que funciona independente de política pública. Ótimo, também não interessa, certo? Banco PAN, vinculado à classe C, D e E. Qualquer um dos dois populistas, seja Bolsonaro, seja Lula, eleito, normal. Vida que segue. Ambos já se colocaram dispostos a manter os R$600 de auxílio, certo? Vinculado, tudo ótimo. Grande parte ali é veículo e consignado. 88% da carteira com garantia, zero preocupado. Boa vista, vinculado à análise de dado. Vai continuar rodando, vai continuar operando, opera super bem. Não vejo a relevância de um governo alterando aquilo ali. Ambipar nesse mesmo direcionamento. É num setor que política pública vai alterar pouca coisa ali. As operações precisam se manter cuidando de incêndio, vazamento de químico e por aí vai. Log, galpão logístico, estou aproveitando a pergunta dele, já vou ali para a parte que ele está dizendo. Estou aproveitando a pergunta dele para justamente explorar o portfólio como um todo e já tirar tudo isso da cabeça de todo mundo. Log, vínculo com logístico, especialmente o last mile, especialmente a última milha, aquela chegada no cliente final. Algum dos presidentes vai alterar a forma como funciona o mercado de compra online e entrega no país? Não vai. Iguatemi, alta renda, o que eu citei com relação a não ter perda de massa salarial. Guararapes, roupa, mais baixa renda. Você, auxílio fiscal, movimento da economia, qualquer tipo de estímulo populista, me dá pelo menos um prazo curto para aquela operação sentir um efeito positivo. E aí, se for o caso de eu ver o despencar no médio e longo prazo, eu tenho tempo de sair dali. Não é um problema. Multilaser afetado da mesma forma. Quanto mais eu tenho estímulo, quanto mais populista é o governo, no curto para médio prazo, eu ainda tenho aquela capacidade de tocar a economia para frente de forma populista e isso daí auxilia. Mills, todos os presidenciáveis aí que estão na frente, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, falam de o quê? Tirar do teto de gasto a capacidade de investimento. Acho que é uma falta de responsabilidade do caramba, mas a Mills, que aluga equipamento, vendo essa possibilidade de estímulo para investimento fora do teto de gastos, vai ter um efeito de curto prazo positivo. Então, não me preocupa também. Modal mais, investimento, qualquer coisa que favoreça o Brasil, populista ou não, de curto prazo, vai acabar refletindo positivamente ali. O que mais que a gente tem? Eu estou com medo só de fazer besteira aqui. Via, se beneficia de aumento de consumo. Política populista, pelo menos um, dois anos aí, aumento de consumo. Ultrapar, eu não sei como é que seria afetada com isso. Combustível é combustível, vai vender, vai negociar do jeito que for. Não acho que eles conseguem meter a mão em rede desse tamanho, seja vibra, seja ultrapar a ponto de atrapalhar a operação. E ela está com caixa agora para justamente poder se adaptar a qualquer tipo de cenário que venha aparecer. Soja 3, boa safra semente, todos eles babam violentamente o agro. Não acho que isso aqui seria um problema, não acho que teria algum tipo de influência negativa. Ocean Pact, vinculada diretamente à prestação de serviço para o petróleo, zero de problema. Neo Grid focando justamente nas áreas mais positivas da operação. Acho que é muito mais a questão de como eles vão reorganizar a operação do que propriamente qualquer vínculo com o governo em si. Então, assim, eu não vejo o portfólio propriamente drasticamente afetado por nenhuma das operações. Ele continua ali. André, continua com os exemplos dele. Benefício MRV devido a incentivos da Casa Verde e Amarela para a classe C e D. Classe C e D, Banco PAN e via por crédito facilitada classe C e D. Esse é o ponto. Se você parar para pensar, incentivo da Casa Verde e Amarela para a classe C e D. Está sendo feito agora. A gente acabou de ter um resultado analisado da MRV que fala justamente disso feito com o governo Bolsonaro. Essa diferença que todo mundo fala da existência entre o comunista e o militar ali é uma diferença que vale para costumes, um mais conservadorista, outro. Mas, assim, política populista está acontecendo agora basicamente o que se fala do Lula, certo? Casa Verde e Amarela devido a incentivos já tem. A gente teve agora uma organização. Justo está falado na análise da MRV. Foi o que permitiu a MRV. A gente comentou na análise do primeiro trimestre que era eventualmente acontecer, porque não é o tipo de coisa que o governo pode simplesmente largar de mão. Aconteceu agora um reajuste da Casa Verde e Amarela, uma readequação dos planos. E isso daí com certeza vai se manter sendo Bolsonaro ou sendo Lula. É só ver. Falar que eu sou liberal e ser liberal são coisas completamente diferentes. Falar que eu sou religioso e ser religioso, completamente diferente. Falar que eu sou do povo e ser do povo, completamente diferente. Então, assim, acho que o foco é menos na retórica e mais na atitude. Casa Verde e Amarela já foi feito. Banco PAN envia por crédito facilitado. A gente acabou de ter o governo atual aprovando crédito para uso com o Auxílio Brasil. Você está dando auxílio para quem é miserável e, junto daquilo, você está dando a possibilidade de tomar crédito em cima daquilo. Se isso não é crédito facilitado, se isso não é populismo, eu não sei o que é. Isso está sendo feito. Então, assim, independe do Lula ser eleito ou não, já está sendo feito. E aí ele continua ali com prejudicial. Banco do Brasil devido aos viés de subsídio público-social em detrimento aos acionistas. A parte do Banco do Brasil, eu comento na análise que foi postada recentemente, que eu não vejo muito acontecendo. Vale lembrar que o governo atual não enfiou a mão no Banco do Brasil a ponto de causar algum dano. Eles trocaram de presidente umas três vezes, mas não fizeram isso. E o governo do PT, acho que vocês lembram, governou o país por 14 anos. A gente teve alguns casos dentro do Banco do Brasil envolvendo corrupção, inclusive envolvendo um presidente do Banco do Brasil, mas nada que afetasse estruturalmente o Banco do Brasil, por causa daquilo que eu comentei. Você tendo o Banco do Brasil com outras opções que te possibilitam fazer o que você quer de política pública, de manutenção de poder, de enganchamento na máquina pública, você tem muito mais facilidade de fazer isso pela Caixa e pelo BNDES. O Banco do Brasil tem capital aberto. Aquilo ali vai dar rolo com acionista, vai dar rolo com empresa de fundo de pensão, vai dar rolo com investidor internacional, vai dar rolo com tudo quanto é coisa. Você não precisa daquilo se você pode fazer pela Caixa e pelo BNDES, que foi o que o governo da esquerda por 14 anos fez. Você teve a pedalada na Caixa, você teve o BNDES com política de campeões nacionais, empréstimo para países, abre aspas, amiguinhos e por aí vai. Então eu não vejo aquilo ali acontecendo realisticamente no Banco do Brasil. Eu lembro, eu vi a matéria da bravata, mas para mim aquilo ali é muito mais. Eu boto um bode na sala, aí a hora que todo mundo fala, se é radical e tal, eu falo, não, não. Então tá, tá, tá. Então eu vou ouvir vocês. Eu tiro aquele bode que eu botei semana passada na sala, eu tiro agora. Que ponto. Estamos bem agora? Eu crio um problema para poder ser a solução do problema e aí ganhar justamente aquele capital político que você não estava me dando antes, quando não tinha esse bode na sala. Então basicamente isso. Se ele continua, por fim, vale a pena traçar hipóteses ou é mero exercício de futilidade, uma vez que não prevemos o futuro? Essa é a pergunta mais relevante e eu acho que a segunda opção é a mais viável. E aí tem um exemplo, novamente, só basear em evidência empírica, tá? Não acho que vale a pena traçar hipóteses, acho que vale a pena ouvir o que os candidatos estão falando e tomar aquilo ali com um grão, com um grain of salt, que isso chama, né? Com um grão de sal. Em inglês quer dizer com um pouco de ceticismo. Por quê? Não sei quem lembra, mas na eleição, e novamente, estou citando porque é o exemplo mais recente, mas a gente pode pegar todas essas boas intenções de 350 mil candidatos. O Collor falou que, se não me engano, o Collor falou que o Lula ia sequestrar a poupança. Então assim, não faltam exemplos. Mas o Guedes falava inúmeras vezes que não só ele ia passar a reforma tributária, ia passar a reforma administrativa, que eu não sei se vocês sabem, mas nenhuma delas chegou perto de passar, como ele ia privatizar um trilhão de reais em privatização. Eu não sei onde é que está o um trilhão, mas não foi. Então assim, intenção é muito legal, mas a gente tem que ter uma noção de que governo não funciona desse jeito, certo? A conversa toda que é feita, o Trump, para não pegar exemplo brasileiro, porque está polarizado, o Trump falou que ia revitalizar o mercado de carvão. O mercado de carvão está morto, acabou, queridão. Não existe isso de revitalizar. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque é inviável, queridão. Não é falar e fazer. Não funciona assim. O mundo real não funciona. Não é narnia isso daqui. Então assim, a ideia de querer tomar decisão com base em vai ser X, vai ser Y, não acho que é viável. Não acho que é viável. Tirando casos muito, já está encaminhado. Por exemplo, o Bolsonaro e o Haddad competindo na eleição de 2018, você sabia claramente que um deles tinha força e capital político quase certo para passar a reforma da Previdência, porque já tinha sido deixada encaminhada pelo Temer. Então aquilo dali dava para levar em consideração. E o outro tinha dito publicamente que não ia, que ia matar aquilo dali. Então ali você pode tomar a decisão clara. Porque ali você tem bem claro que muito provavelmente ia passar a reforma da Previdência e o outro claramente dizendo, isso daqui não vai passar de jeito nenhum no meu governo. Então é esse tipo de coisa sim. Mas não porque ele disse. Porque já tinha todo um movimento político por trás daquilo que colocava você nesse tipo de direção. Agora assim, especialmente fala de campanha, em começo de campanha, não dá para tomar como direcionamento e sair alterando o portfólio por causa disso. A gente toma, a gente olha para eles como se fosse míope, vê mais um chamuscado assim, sem querer olhar muito, sem querer ver muito com detalhe, porque aí você começa a querer se enganar, mas você vê meio que chamuscado, tem uma ideia mais ou menos de como é o Bolsonaro, tem uma ideia de como é o Lula, tem uma ideia de como é a Terbit, uma ideia de como é o Ciro. E aí você toma decisões com base nessa coisa mais genérica que você consegue dizer. Sem querer entrar muito em detalhamento, porque daí vira aquilo ali que você falou. A gente não prevê o futuro, é chute. Certo? E aí chute por chute não faz sentido. Espero ter sido claro e não ter me estendido demais aqui, André.